Fala família, tudo bom? Hoje vamos falar da moto que nunca veio pra cá, mas a gente fica torcendo pra que ela venha e pedindo pra que o Picolé de Chuchu traga. É pessoal, é a 3 700, a nova 3 700 lá da Europa, 2020, lançada agora no Salão de Milão e deixa a gente babando, né? O Picolé de Chuchu, novamente, não tem perspectiva nenhuma aqui no Brasil de trazer essa motocicleta, muitos inscritos pedem essa motocicleta, muita gente, inclusive, eu seria um dos que, eu ia bater muita palma se, ia ficar muito feliz, realmente, se o Picolé de Chuchu trouxesse essa motocicleta pra cá. Aí, sinceramente, eu não entendo porque que eles não trazem, ou porque ia ficar muito cara, ou porque podia concorrer, aí é o pensamento deles, eu acho, né? Podia concorrer com a 3 900, eu não entendo muito bem, mas seria uma motocicleta muito, muito interessante aqui no Brasil. E aí, deixa eu tentar explicar como é que seria, como é que é a 3, pra quem não conhece, vocês estão vendo agora. A Tracer, ela é uma versão Turing, né? Da MT-07, tem a mesma mecânica, a mesma mecânica, a motorização, que é o motor crossplane, né? De 690 centímetros cúbicos, e aí eu vou tentar aqui lembrar do torque 6,9, aqui a MT-07, tá quase 7 quilos de torque, da 6,8, 6,9 e 73 cavalos. Se eu não, se não me falha a memória, alguém me corrija aqui, meus inscritos me corrijam se eu estiver errado. E uma moto muito torcuda, motor crossplane, esse motor é um dos melhores que eu já pilotei, vocês sabem que eu já tive uma MT-07, um motor incrível que entrega torque em todas as faixas de rotação, praticamente todas as faixas. É uma moto extremamente econômica, e aí vamos imaginar, se uma moto dessa é incrível, já na versão naked, e muito leve, tanto que a frente é muito boba até, né? A frente é muito leve, é uma moto que ataca muito bem as curvas. Imagina uma moto carenada com toda uma aerodinâmica, é uma versão Turing dessa motocicleta aqui no Brasil. Seria um sucesso de vendas, garantido mesmo. Claro que ela seria bem mais cara, a MT-07 aqui no Brasil é uma moto cara, sendo vendida aí a 36 mil reais, caríssima, não duvido nem um pouco que uma Tracer dessa chegaria aqui aos 40 mil reais, mas mesmo assim venderia muito bem, competindo aí, claro, é uma moto crossover, competiria aí diretamente com a Versys, com a Vestron 650, e venderia muito bem. Eu não entendo porque o Picolé de Chuchu não traz essa moto pra cá, mas vamos lá, essa versão 2020, ela chega com a frente bem repaginada, e aí ele muda a questão do parabrisa, que verticalmente ele não fica mais tão alto assim, eles diminuíram um pouco na vertical, mas é um parabrisa que você pode fazer o ajuste dele sem nenhum tipo de ferramenta, e você tem a grande novidade, né, que são os faróis. Você tem a luz diurna, que fica tipo um olho, né, de robô, e o que me deixou um pouco intrigado é o farol em si, que a gente vai chamar de LED, né, é um LED, que eu vou chamar de olho de boi. São dois faróis mesmo embaixo, meio quadradinhos, né, são dois quadrados, e sinceramente, pessoal, eu tenho com as minhas dúvidas se esse farol realmente ele é eficiente. Me dá um pouco de receio esse farol, eu acho que o Picola de Chuchu tá querendo fazer umas motos meio futuristas, eu fico um pouco pé atrás com isso. Eu sei que o pessoal assistiu esse vídeo aqui, da nova MT-03, muita gente dizendo que eu sou doido, e eu achei legal o debate, muita gente dizendo a moto é linda, eu compraria, eu falei que eu não compraria, que eu não gostei, um cara de bamboubi. E a mesma coisa me veio um pouco estranheza, quando eu vi essa Tracer 700, mas eu não achei tão feia assim, tá, digo aqui pra vocês, achei bem sutil, a frente tá parecendo muito com a R1, inclusive os faróis diurnos, né, que são aqueles dois olhinhos em cima, ficou bem elegante, ficou bonito. O que me dá o receio é realmente o bloco óptico do farol mesmo, do LED, se é eficiente, me dá um pouco de receio, mas eles estão investindo bem, tanto que a Teneré 700 vai vir com um tipo de farol parecido ou igual a esse, e vamos ver, né, vamos ver se realmente é eficiente. Várias entradas de ar novas, né, eles mudaram um pouco a carenagem, dá mais aerodinâmica, e colocaram também suspensões dianteiras com ajustes, tá, de pré-carga, bem interessante isso, porque na MT-07 você não tem isso, é uma moto mais espartana, você não tem esse pré-ajuste, eles melhoraram também a suspensão traseira, assim como fizeram com a MT-07 nova, a que veio aqui pro Brasil também, e fora isso é a mesma coisa, tá, pessoal, a mesma coisa, não mudou muita coisa, banco, a mesma, tudo igual, tá, lá na Europa, essa motocicleta é vendida aí na conversão direta, cerca de 38 mil reais na conversão direta, então a gente dá pra ter uma ideia mais ou menos aí, que ela vai chegar, se ela vier pro Brasil, viesse pro Brasil, se o Picolé Tucho acreditasse, e trouxesse essa moto pra cá, ela chegaria aí na faixa dos 40 mil reais. Bom, vamos lá, Tio Chico, você teria uma moto dessa? Claro que eu teria, eu ficaria bem balançado, visto que eu, hoje, eu me interesso muito mais pelas crossover, do que por uma trail, puro sangue, tipo a Teneré 700, é uma moto que realmente não me encheu os olhos, mas aí, galera, é a minha opinião, tá, é uma moto que eu, eu não fiquei, tanto que eu falei nesse vídeo aqui, a Teneré 700, é uma moto que tem pouca eletrônica, não gostei, agora, claro, tem muitos inscritos, muitos motociclistas, que preferem exatamente isso, menos eletrônica, pra que você sinta mais a moto, né, o seu controle na motocicleta, e a galera do off-road, que vai adorar, vai amar a Teneré 700, que eu não duvide, tá, vai chegar aí, salgada, na faixa dos 40 paus, esses mesmos 40 paus, que você pagaria, supostamente, numa Tracer 700, vocês vão pagar numa Teneré 700, sem nada, sabe, eletrônica zero, caríssima, tá, é isso que eu acho, essas inconsistências, do picolé de chuchu, paguem pra ver, vocês vão ver, vai chegar por 40 mil reais, essa Teneré 700, não vale, não vale 40 mil reais, tá, agora, uma Tracer vindo pra cá, com toda essa tecnologia, por quê? Tem diferença, vamos lá, painel, painel LCD, eles melhoraram o painel, tá, não é TFT, eles não seguem aí uma tendência, colocaram um painel LCD, um painel embutido na carenagem, ficou muito legal, eles melhoraram o painel, eu já achava o painel da MT-07, acho, um dos melhores, um dos mais bem legíveis, e eles aperfeiçoaram esse painel, ficou muito bonito mesmo, outra coisa que eu acho muito bom, nesse motor crossplane, a economia, eu com a minha antiga MT-07, eu fazia 26 km por litro, claro que, na tocada tio Chico, imagina essa Tracer, é, com toda, com, é claro que ela, ela vai pesar um pouquinho mais, porque ela tem carenagem, mas eu não duvido que ela fizesse aí, na faixa dos 24 km por litro, seria uma moto interessantíssima, eu espero que, o Picolé de Chuchu, repense essa estratégia aqui pro Brasil, não traga somente uma moto, que vai atender, somente é um nicho, né, o pessoal do off-road, que atender a S700, eu sei que tem muita gente, que tá aí, na ansiedade, esperançoso, pra que essa moto chegue logo, ela vem pro Brasil, tá, vem sim, vem cara, uma moto pelada, uma moto que não tem eletrônica nenhuma, mas vai vir como se tivesse, preço de, como se tivesse muita eletrônica, mas, eu acho que merecia, sim, a Yamaha trazer pra cá, uma Tracer S700, pra atender o público, crossover, é um pessoal que quer, mais on-road, é um pessoal que não, não curte, botar a moto fora de estrada, como é o pessoal que vai realmente, é, que a Teneré S700 vai atender, tá, bom, minha opinião é ok, beleza, a moto ficou bonita, ficou mais bonita mesmo, meu único receio, é que eles mudem muito, a, a GT, né, a Tracer S900 GT, me dá um pouco de medo, vocês sabem que eu tô, no consórcio dela, é, me dá um pouquinho de medo, dela não virar um robô, e, sei lá galera, eu fico um pouco, é receoso, vocês sabem que eu gosto de moto, com cara de moto, aí, fico com medo, já fiz o, o consórcio dessa zorra, e vai que ela vira um robô, vira um transformer, e aí? Deixa aqui no seu comentário, o que que vocês acharam da Tracer S700, o que que vocês querem, vocês querem essa moto aqui, deixa aqui o comentário, hashtag, picolé de chuchu, traz a Tracer S700, é, deixa aqui o comentário de vocês, vocês gostam de moto, transformer, vocês preferem moto, com cara de moto, deixa aqui nos comentários, me sigam lá no Instagram, promoções, todos os dias, dos meus patrocinadores, tá, também acesse lá, www.chicosapulveda.com.br, meu site de rifas, e aqui no canal, vídeos, todos os dias, a partir das sete da manhã, tá bom, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, beijo pra vocês, e deixa a sua opinião, você gosta de moto, transforma, beijão pessoal. e aí, e aí, e aí, Obrigado.